A diferença é de verdade e mentira Isso é moleque carente e carinhada Essa mão à loucura, te desce de novo Porque na loucura, nos pazes vão voltar Homem de muito dinheiro tem a mulher que quer Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se espera Homem de muito dinheiro tem a mulher que quer Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se espera Homem de muito dinheiro tem a mulher que quer Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se será A desféria é sempre verdade e mentira Mas muitos esquecem e acabem lutindo Uns filha a inocência, outros filha egoísta Esquece que quando eu estou no reino Sem ele é santa, pois joga só o reino Orgulha no que tem, ou pelo que tem E da moleque é carente e carinhosa Rezão na altura, te desiste e não volte Porque nas loucuras, nos pais, eles não voltam Homem de muito dinheiro tem a mulher que quer Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se será Homem de muito dinheiro tem a mulher que quer Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se será Homem de muito dinheiro tem a mulher que quer Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se será É a mulher que ama e se será Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se é Homem de muito dinheiro tem a mulher que ama e se será